ActionNet Tela de abertura Nesta apresentação, você conhecerá como se trabalha na tela de abertura do ActionNet. Ela é dividida em três abas. Na primeira aba, existem três opções, New Project, Open Project e Find Project. A primeira opção permite a criação de um projeto. Após a inserção dos dados necessários, clicar no botão abaixo. Após a criação do projeto, ele será listado no display e Para abrir qualquer projeto, use um clique duplo ou a opção Open Project. Para alterar o domínio ou achar um projeto fora dele, clicar na terceira opção. O domínio atual contém estas duas pastas e... Para alterar o domínio, clicar no botão acima. Além das três opções, existe o display mencionado. Este display possui três tipos de visualizações, Table View, Card View e 3D View. Na primeira visualização, os projetos são listados em uma tabela e cada linha possui um projeto. Na segunda visualização, cada projeto é apresentado como um cartão, contendo um sumário de informações do mesmo. Na terceira visualização, os projetos continuam dispostos em cartões, porém, a interação é mais rica. É possível visualizar o display com algumas animações na troca de cartões e... Para acessar as informações de cada cartão, basta clicar no botão no canto inferior direito. Na aba Server, são exibidas três opções de conexão. Para localhost, deixar selecionada a primeira opção. Para conexão remota, clicar na segunda e fornecer um IP. Para conexão via cloud, clicar na última opção e informar conta e senha. Na terceira aba referente à licença, existe a primeira opção para atualizar as informações da licença. Existe também um segundo botão para gerar um Site Code, que irá servir de insumo para a criação de uma License Key. E uma vez criada, ela deverá ser carregada no terceiro botão. A partir daí, a licença estará concedida. Para mais vídeos e informações referentes a produtos e serviços, visite o site da SPIN.